Olá, seja bem-vindo ao resumo do patch 13.4, a atualização do visual da Arie. Peço perdão pela demora, mas é que nesses últimos tempos eu tenho passado por situações de vida ou morte. Após o mini rework das habilidades da Arie no ano passado, ela agora sofreu um rework visual completo. A Riot parece estar gostando da ideia de fazer essas mudanças. Há rumores que o próximo campeão a sofrer rework visual será ultimo. Além disso, deram um buff na campeã pra inverter os enfraquecimentos do mundial do ano passado. Aumentaram a vida e a armadura base, e reduziram o tempo de recarga da ult. Agora vamos aos enfraquecimentos do patch. Nerf não amumou pela segunda vez. O crescimento de vida e armadura foram reduzidos e o dano com base na vida máxima do W também. Nerf na Anivia. Anivia tem tido uma durabilidade em lane muito forte. Devido a isso, reduziram o crescimento de vida e armadura. Nerf no Azir. Bem, o motivo é o mesmo de sempre. Azir está forte no cenário profissional. Nerfaram a mana base drasticamente, mas aumentaram o crescimento de mana. O tempo de recarga do W está mais alto nos níveis iniciais. O dano base e multiplicador do E foi aumentado. E o dano da ult foi drasticamente aumentado. Nerf na Elise. Elise tem sido um pique bem forte na jungle. Principalmente por sua capacidade de pegar a primeira morte. Nerfaram o dano base do Q e R, reduzindo a força do campeão no início do jogo. Nerf no Jarvan. O escudo do Jarvan ficou absurdamente forte depois da mudança do pet passado. Principalmente se ele estiver com a itemização completa. Devido a isso, nerfaram o multiplicador de AD da habilidade. Nerf no GX. GX está muito forte no início de jogo. Seja pelo dano ao contato da ult ou pelas resistências. O multiplicador do dano inicial do E foi reduzido. Mas o multiplicador do dano máximo e o dano com base na vida máxima foi dobrado. O dano ao contato e as resistências da ult foram reduzidos nos níveis iniciais. E também nerfaram a vida base, mas aumentaram o crescimento de vida. Nerf no Malkai. Finalmente a Riot entendeu que o problema do Malkai é o dano e a lentidão do E. Nerfaram essa habilidade fazendo E escalar mais com vida do que a P. E também aumentaram o escalamento de vida no dano do Q. Dessa forma, favorecendo o Malkai Tank e consertando o Malkai a P. Nerf na Samira. A popularidade da Samira voltou depois do Goofy no Gume do Infinito, aumentando demais a sua força no meio do jogo. A velocidade de movimento da passiva agora aumenta com o nível, e o roubo de vida da ult foi reduzido. Nerf no Udyr. A Riot tem a mania de criar campeões imbalanceáveis, desde o Ryze até o Caçante. E com o Udyr não parece ter sido diferente. Nerfaram o crescimento de vida e armadura base. Nerfaram o multiplicador de AD do Q. E reduziram a lentidão do W. Agora vamos aos fortalecimentos do patch. Buffaram a Listar. A Riot decidiu fortalecer os suportes tanques, melhorando principalmente o dano. Aumentaram a cura com base na vida máxima da passiva e aumentaram os multiplicadores de AP do Q e do W. Buffaram a Félio. A Félio está com uma baixa de popularidade, seja com jogadores habilidosos ou iniciantes. Aumentaram a velocidade de ataque da passiva para deixar a gameplay do campeão mais atrativa. Buffaram o Shawgaff. Shawgaff estava mal faz bastante tempo, principalmente por causa do seu gasto de mana. Aumentaram o crescimento de armadura. Aumentaram o dano base do Q e reduziram o gasto de mana do Q e W. Buffaram Malfit. A Riot quer fazer com que o Malfit cause mais dano ao longo da fight. O tempo de recarga do W foi reduzido e o multiplicador do dano do W foi aumentado. Buffaram Orianna. Os últimos fortalecimentos da Orianna tiveram impacto, mas não foram suficientes. Aumentaram a armadura e reduziram o custo de mana do W. Buffaram Riven. A passiva agora escala linearmente com o nível. Causa dano a torres e é exibido em uma barra somente para o jogador. Esse buff aumenta a presença dela na lane. Além de atualizar a interface do campeão. Buffaram Senna. A maioria dos itens que Senna usava foram nerfados nos pets passados, deixando-a fraca e com pouca taxa de pique. O multiplicador de velocidade de ataque foi aumentado e o dano base e multiplicador da ult também. Buffaram Veigar. Veigar estava tendo um desempenho abaixo da média comparado a outros magos da classe dele. Esse problema se deve ao seu baixo rende. Aumentaram o alcance do Kim 100 e o alcance do W em 50. Buffaram Viego. Viego estava desaparecido do cenário profissional assim como nas ranqueadas. Buffaram ele apenas para aumentar sua força e popularidade. O que agora causa acerto crítico. E a quantidade de dano com base na vida perdida agora escala mais com AD. Tivemos também um ajuste no trash. A Riot quer fazer o trash causar mais dano do que shieldar aliados. Aumentaram o dano e reduziram o tempo de recarga do Q. Aumentaram o tempo de recarga e reduziram a quantidade de escudo do W. E aumentaram o dano do E. Agora vamos às mudanças de itens e sistemas. Abraço Demoníaco agora tem um cap de dano nos monstros. Escudo de Doran cura menos. Os itens de suporte para magos foram nerfados na regeneração de mana. Os itens de suporte de tanque foram bufados na regeneração de vida. E os itens de suporte para tiradores possuem tempo de recarga maior. O preço de venda dos sapatos mágicos caiu. A runa caçador de tesouros dá menos gold. A jungle foi ajustada para incentivar o full clear em vez do gank no início do jogo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Inscreva-se no canal para ver os próximos patchnotes. Se você quiser ajudar o canal Mande um Pix para nossa corporação, a chave está aí embaixo. Vou me esforçar para ficar vivo e tentar postar os vídeos de patchnotes sem atraso.